Olá meus amigos, hoje é dia de vos falar de Millions, um jogo da Pitagoras Game, games para 2 a 5 jogadores, atenção 2 a 5 jogadores que se joga em 20 minutinhos e antes mesmo de vos apresentar o jogo, reparem no fixe que é esta coisa do jogo estabuleiro, porque não fosse este jogo e muitos de vocês nunca iam ouvir falar deste milhares, a nível de milhares, que ficou conhecido pelo soldado de milhões, aliás foi eternizado por uma frase de um qualquer general que eu não sei quem foi que disse, o teu nome é Milhares mas vales milhões, isto porquê, porque de facto os seus atos de bravura, de coragem, de lealdade, de companheirismo ficaram e ficarão para a história de todo o sempre de Portugal e parece-me a mim que foi o último, o único soldado português que ganhou uma mega medalha. Ora bem, vamos ao jogo, o jogo é, como já disse, para 2 a 5 jogadores, é um jogo que eu acho que pode desenvolver, pode não, desenvolve imenso capacidades de percepção de reações das pessoas, algum bluff, dissimulação política até e portanto é sempre, como todos os jogos, um jogo muito aconselhado para ser jogado aí em casa, ou aí na rua, ou aí na baronda, ou aí na escola, ou aí no lar, ou aí onde quer que seja, muito bem, no jardim, na praia, qualquer lado. O jogo traz uma, duas, três, quatro, cinco cores, embora estas duas me tenham dado a perceber que deve ter algum problema de daltonismo, porque de facto elas são um bocado parecidas, mas houve um defeito, provavelmente é mesmo o meu. De modo que eu vou jogar com 2 jogadores, aconselho aqui, talvez, pode ser por exemplo, retirarmos esta cor aqui para o lado, esta também, vamos retirar a cinza e ficamos aqui com a roxinha que é uma maravilha e com esta, tão de verde esberdeado. E depois temos as cartas de batalha propriamente ditas aqui com os pontos que no final do jogo decidiram quem é o vencedor. Pontos positivos e pontos negativos, o que também me agrada porque torna aqui as decisões mais complexas, as contas mais complexas e apesar de tudo vai ensinar aqui alguns dos miúdos a lidar com números positivos e negativos que é sempre muito interessante. O jogo, as partes de trás das cartas são fáceis de perceber quais são as de batalha, quais são as de valor e vamos à mecânica do jogo. O jogo é simples, na verdade é simples, mas torna-se divertido e torna-se imprevisível até e decisões complicadas, decisões difíceis. Muito bem, depois de embaralhadas aqui estas cartinhas, já estou aqui a embaralhar para vocês verem, parece um profissional das cartas. Colocam-se aqui à frente, aqui num sítio que vocês consigam ver. Cada jogador vai receber 12 cartas, elas estão numeradas de 1 a 12 aqui com as munições, as munições estão bonitas, posso-vos mostrar. O desenho em si estão muito bonitos, digam lá, espetaculares. Atenção ao promenor que cada carta tem um desenho diferente, grande bigodaço. Aqui ó, ó, espetáculo. Olha esta que linda. Olha esta que linda. Muito fixe. Ui, grande armamento. Claro que isto é uma paródia, não é? Que ele não tinha... Ai se tivesse, não era um soldado milhões, era um soldado bilhões. Se tivesse disto. Muito bem, reparem no promenor que cada carta um desenho diferente. Pronto, muito bem, vamos a isto. Espetacular esta. Está mesmo fora, está mesmo top. O que é isto? Também está fecha esta. Parece aquele filme do Esquadra, eu não sei das Esquadras e aqui, claro, com a sua telescópica bazuca. Muito bem, cada jogador recebe 12 cartas iguaizinhas, portanto aqui não há fator sorte, zero sorte este jogo, cuidado. Só mudar a cor, de resto tem os mesmos poderes. E depois, o jogo é muito simples. Cada jogador pega nas cartas na mão, sem os outros ver, embora cada um saiba as cartas que cada um tem. E o jogo processa-se do seguinte. é virada uma carta de batalha e esta carta vale 8 pontos. Os jogadores, à vez, todas a chamar cartas de batalha, mas não são de batalha, não são cartas de batalha, exatamente. Cartas de batalha e isto são cartas de poder. E cada jogador vai escolher uma carta para disputar aqui esta carta vale 8 pontos. Por exemplo, eu poderia jogar esta carta virada para baixo e a Cecília, não é? A Cecília, que é sempre a minha adversária preferida, vou mandar cabo aqui das minhas estratégias todas, vamos por isto aqui para se conseguir ver. A Cecília poderia jogar aqui uma carta, claro que eu vou tentar esquecer-me daquela carta que joguei, que já nem me lembro bem, na verdade, e jogava esta. Depois de cada jogador repor a sua carta, vira-se... E pensei que tinha jogado uma carta 8, engraçado. O que tiver a carta de maior poder é o que vai vencer e ganhava 8 pontos. Depois aqui na sua área de jogos, vamos pôr assim na área de jogos, vai ser aqui assim, da Cecília, coloca a carta que conquistou e a carta que jogou. E eu colocava aqui na minha área de jogo a carta que joguei. Virámos mais uma cartinha, vou virar aí para vocês, mais 5 pontos em disputa. Vou fazer assim ao Calhas, vou fazer ao Calhas, faz conta. O jogador escolhe, mas vamos jogar assim sem vermos, que é para ficar assim mais casteso. Aqui eu, baralhava as cartas, jogava também. Vamos a ver, como é que ganhava? A Cecília, um 11, que caraças, e a um 7, muito bem. A Cecília ganhava, coloca em cima, só se vê a última carta jogada. Ou seja, os adversários vão perdendo a noção das cartas que foram, ora aqui está, que foram sendo jogadas. E agora apareceu um barão, um barão vermelho, que era o grande adversário. Atenção que este fulano também foi um grande herói alemão. Claro que não chegou ao nível dos milhares, dos milhões, claro que não, mas... Milhares! Mas foi sim senhor, um jovem, um verdadeiro aviador corajoso. Esta carta, vale menos 4 pontos, são pontos negativos. Gosto desta mecânica que o David Mendes aqui incorporou, que é, vai ganhar esta carta, que são pontos negativos, o que jogar a carta mais baixa. O que nos põe a pensar, obriga-nos a gastar cartas altas, para não recebermos pontos negativos. Vamos aqui jogar ao Calhas, a Cecília escolhia, jogava esta, eu escolhia, jogava esta. Vamos lá ver, Cecília um 1 e eu um 11. Era uma, chovei pelo seguro, então a Cecília está a ganhar tudo. Só que desta vez ganhou pontos negativos. Muito bem, vamos a outra. 1, 2, vamos aqui escolher. Repito, o jogador escolhe, o jogador escolhe, só que eu aqui para não estar a escolher as duas, que assim é difícil, é difícil fazer de conta que não me lembro. Então, 6, 5, finalmente ganhei uma cartinha, também só ganhei 2 pontinhos. Muito bem, vamos seguir, vamos seguir. Olha, mais uma negativa, mais uma negativa, Cecília aqui joga. E eu, pim, pam, pum, cada bola mata uma, vou jogar também. Ora, Cecília jogou um 2 e eu, joguei um 8. Joguei um 8, venci, eu... Não, 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 não. É pontos negativos, leva a carta quem tem a carta mais pequena. Portanto, pega lá Cecília, mais dois pontos negativos. Ora bem, vocês devem estar a perguntar, e muito bem que eu sei que vocês são pessoas inteligentes. E em caso de empate, vamos simular. Vamos ver se conseguimos arranjar aqui um empate. Aqui 6 pontos, vamos ver aqui os pontos que ainda há em disputa. São disponíveis aqui as cartas de poder. Vamos imaginar que isto se processava assim, a Cira virava, 9, eu virava, 9, ui, empate. Se fossem mais jogadores, se houvesse aqui mais um jogador, pelo menos, estas cartas eram ignoradas e quem vencia era aquele jogador. Se houvesse 4 jogadores, estas cartas eram ignoradas e só os outros 2 é que no fundo disputavam esta carta de 6 pontos. Em caso de empate total, que é o caso, que só estávamos os 2, era um empate total, o que acontece é o seguinte, estas cartas permanecem aqui no jogo, ok, permanecem no jogo, e aquela também, virámos mais uma carta, excelente situação, ainda bem que aconteceu assim, o jogo é mesmo assim, se fosse mais uma carta de pontos, depois somava-se os pontos, aqui dá 6 menos 1, dá 5, dá pontos positivos, portanto estamos a lutar por uma carta de pontos positivos, o que significa que vai conquistar quem jogar a carta mais alta. Se por acaso esta soma desse pontos negativos, conquistava aquilo que jogasse a carta mais baixa. lançámos mais 2 cartas e vamos ao desempate, não acredito, olha um bocado tive que procurar e agora serão 2 iguais, continuámos empatados, isto é fabuloso, virámos mais uma, agora 7 e 6, 13 menos 1 dá 12, continua a dar resultado positivo, vamos lutar por aquilo, vamos ver quem é que ganha isto, um vira, põe, vamos virar, oh já foste Berto, já foste, põe Cecília sempre na, sempre a controlar isto tudo, tal, 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 já está, e isto vinha para aqui, para o montinho, isto para o montinho da Cecília, mais, bem também, estamos quase no fim, vamos até ao fim, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mais uma cartinha, ora um barão, um barão vermelho, ninguém o quer, vamos lá ver, eu jogo um 4, aqui jogo um 12, tramei-me, veio para mim, muito bem, mais uma, vou levar uma abada, que nem me vou mexer, olha agora logo jogo um 12, para ganhar um ponto, eu sou mesmo um jogador, é fabuloso, olha se fosse eu para a guerra, nem milhões, nem, olha, empate, espetáculo, 4 e 3, 7, quem vai ganhar isto, claro, tinha que ser a Cecília, que que é vazada, man, Jesus, olha bem, eu fiz a maior quantia de, 1, e 2, 3, menos 3, 0, fiz 0 pontos, grande pontuação, espetáculo, Cecília, 4 e 3, 7, e 6, 13, menos 1 dá 12, com 7 dá 19, menos 2 dá 17, menos 4 dá 13, com 5 dá 18, com 8, 26, agora bem, 26 a 0, pronto, está a ver isto para quem é que é, Cecília Amelians, Cecília Amelians, daqui com o seu Gaitinho Gauss, que neste caso era um cãozinho. Muito bem, meus amigos, já apresentado, aconselho, é evidente que sim, um jogo divertido, bom, é um familiar, para um momentozinho rápido, posso-vos garantir que isto jogado, não desta forma aleatória, mas jogado, a tentar memorizar as cartas que o adversário jogou, a tentar perceber as reações dele, gerir as suas cartas em função dos barões primeiros que aparecem com muitos pontos negativos, e as cartas de valor mais elevado de batalha, posso-vos garantir que o jogo se torne, de batalha não, sim, de batalha, estas cartas aqui que dão os pontos, há cartas com 8 pontos, não é, posso-vos garantir que é um jogo que se torna realmente interessante, dinâmico, e que pode realmente, pode não, e que desenvolve realmente essas, essas valências do bluff, da estratégia de manipulação da mente do adversário. Pois muito bem, obrigado por sarem ainda desse lado, obrigado pelas subscrições, os vossos comentários são sempre bem-vindos, e até o próximo vídeo, tchau, um abraço, e atenção a essa saúde, umas caminhadas.